Os estudantes que fazem uso do ônibus do transporte escolar vieram aqui, usaram o microfone da lateral, fizeram algumas denúncias e ao mesmo tempo aproveitamos pra convidar a secretária, hoje representando também o prefeito do município, pra fazer algum tipo de esclarecimento. Mesmo inserindo na sua falação que a prefeitura não tinha obrigação alguma de dar esses ônibus para o transporte dos alunos, eles disseram que esses ônibus usados estão em má condições de uso. E a secretária tá aqui pra fazer os esclarecimentos junto com alguns estudantes, os alunos Ivon e Jônatas. Secretária, bom dia. O que a senhora tem a dizer? Bom dia, Besouro. Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Litoral FM. E bom dia aos alunos que estão aqui comigo. Olha, é simples. Barreiros está atendendo o nosso alunado dentro das condições que nós temos. E o que eu ouvi ontem, eu consegui ouvir toda a fala dos estudantes, Márcio e Bruno, certo? Os dois que fizeram uso dos microfones. E eles colocam a situação que nós já havíamos conversado com eles. E para nós, isso já estava resolvido. Já havia uma compreensão. Não tem como o Barreiro hoje ofertar para esses alunos um transporte exclusivamente para eles. Não tem. O prefeito prometeu transporte para a universidade e ele tá cumprindo com a palavra dele. Era um ônibus, hoje são três. Deixa eu colocar o conhecimento de vocês. Ipujuca, dois ônibus para atender a cem alunos. Palmares, quatro ônibus para atender a duzentos e oitenta e oito alunos. Que favorece, né, esses estudantes de duas faculdades e quatro cursos técnicos. Entre Palmares e Ipujuca. Agora vamos para Recife, que era crítica aqui ontem. Três ônibus para atender a cento e sessenta e seis alunos. Se você olhar essas três, envolvendo universidades de Recife e com a faculdade de Ipujuca e de Palmares, nós temos quinhentos e cinquenta e quatro alunos diariamente fazendo uso do transporte escolar. Gente, aí diz assim, a secretária é muito audaciosa, é assim como a mídia tá aí me tratando. Só tem audácia quem tem ousadia. E eu sou ousada mesmo, eu tenho coragem de olhar nos olhos e conversar diretamente olhando para a pessoa. Eu não uso rede social. Eu tenho coragem de assumir o que digo e o que faço e mostro a cara. Eu só quero dizer uma coisa, o prefeito é apaixonado por esses estudantes estudando lá fora. Ele vê muito mais riqueza, ele vê a educação sendo muito mais fortalecida, porque eles vão ter opções de fazerem outros cursos, como nós temos estudantes em diversas faculdades. Então veja bem, nós temos a nível de estudante em faculdade, dezoito faculdades, e três cursos técnicos. Três cursos técnicos. E você observou o total de ônibus? Dois para Ipujuca, quatro para Palmares e três para Recife. Totalizando o quê? Oito transportes diariamente fora de Barreiro atendendo os estudantes. E quando esses alunos tiveram com o Carlinho e ele me convidou para participar da fala na primeira vez no gabinete, nós falamos para ele, a condições que Barreiro tem hoje de atender o aluno é com o transporte escolar que nós temos. E estamos atendendo com ele. Aí o aluno colocou, mas houve um problema dentro do ônibus de um gás carbônico que cinco pessoas passaram mal. Concordo, foi verdade. Foram socorridos, né? Graças a Deus, estão aí bem. Houve esse momento de gás carbônico que eu não entendo bem de produtos químicos. E houve essa intoxicação em cinco pessoas. Eles dizem que um desmaiou. Tudo bem. Mas foi socorrido. E eles continuam fazendo uso do transporte. Mas nós queremos a Scane, que é um carro grande. Só para eles. Aí Carlinho disse, tudo bem. A Scane fica só para vocês. Não podemos dar essa palavra e cumprir. Não podemos. Eu não posso dizer que eu tenho um carro exclusivamente para atender a tua turma de determinada faculdade. O carro não é de um curso, de uma universidade, de uma faculdade. Ele é do estudante. E esses carros atendem durante o dia o nosso alunado da zona rural para a cidade. Mas de acordo com a necessidade. E o carro é a caminho da escola. Não é a caminho da universidade, não. É a caminho da escola. Pode entrar no site do FNDE e ver para que se destina o transporte escolar. A caminho da escola. Mas estamos atendendo os estudantes universitários e vão continuar sendo atendidos. Vão continuar. É uma proposta de governo, não. É uma atuação do governo Carlos Arthur Avelar com continuidade. Ah, mas a secretária esquece que ela também foi estudante e usou esse transporte. Gente, fazia vergonha o transporte. Na minha época, em 87, 88, 89. Era pago. Era pago. Tínhamos passe. E passe todo mês mudava de cor. Que era para sobra. Não se vir para o outro mês. No governo Amarubiá foi que ele acabou. Ele colocou o transporte gratuito. Está riquinho. Todo mundo conhece riquinho. A gente andava em cima do caminhão. Pau de arara de riquinho. Debaixo de chuva e de sol. E a gente agradece a Deus ter tido esse transporte e termos terminado nossos cursos em Palmares. Certo? Eu fico sem entender. O aluno está sendo atendido, minha gente. Então, do jeito que tem aquele aluno que vem aqui trazer os argumentos dele, dizendo que o transporte está em situações precárias, que não está atendendo, que está pondo em risco a vida dele, não é. O governo Carlos Arthur Avelar não é irresponsável para colocar a vida de filho de ninguém em risco. Não é. O aluno tem que olhar que esse mesmo transporte, ele atende ao nosso alunado, da rede estadual e da rede pública municipal. E muito bem atendido. Carro quebra? Quebra, senhores. Claro que quebra. E só vamos saber que ele tem um defeito quando ele estiver em uso. Parado, não vamos saber, não. Então, quebrar, quebrou e vai continuar quebrando. Mas a nossa atitude é mandar consertar. Tem outro agravante, seríssimo, seríssimo. Esses carros, não existe peças para ele em Pernambuco. Quando ele quebra, nós levamos meses para descobrir em São Paulo quem tem a peça. Daqui que faça processo de licitação para realmente regulamentar a compra e venha se consertar, se levou dias e muitas vezes meses. Mas não deixe... Ela existe e ela vai continuar existindo. O prefeito Carlos Arthur colocou um ônibus para atender alunos. Já são três para Recife. Imagina amanhã, quantos vão precisar. Agora, Rosemary, tem como resolver tudo isso? Eles precisam de uma definição, de uma solução. Eles já sabiam qual será. Foi combinada com eles e eles aceitaram. Nós vamos criar o Estatuto do Transporte Público Municipal. Que não existe. Por isso que a coisa está desse jeito. Eles reclamando de superlotação. Quem se favorece da coisa pública é porque não tem condições. É verdade. Não é? Então o Estatuto vai dizer quem é quem e quem tem direito a usar esse ônibus. Esse Estatuto vai ter que ter um fórum, vai ter que ter assembleias, vai ter que ter comissão de estudantes. Vai ser uma coisa resolvida com eles participando, com eles opinando, com eles decidindo. E a participação da sociedade, dos pais também? A sociedade civil. Todo o segmento da sociedade, todo ele tem que estar presente. Isto é lavrado em ata. Isto será feito com o jurídico, representante do Ministério Público. Todo o segmento da sociedade civil. Então eu espero que a partir de 2015 já tenhamos esse documento pronto, certo? Rezando o direito do estudante e o direito da prefeitura em monitorar também esse trabalho. Sabe por quê? Eles deveriam ter colocado aqui. O prefeito deu o transporte, continua mantendo e diz que não tira. E ele está certo, porque existem pessoas que realmente necessitam, carecem mesmo desse transporte. Agora, gente, tem aluno que vai beber. Beber. E bebe dentro do ônibus. Eu fiquei sabendo. Certo? Teve, vou falar claramente, teve um aluno que fez xixi dentro do ônibus. É? É por isso que a gente falou ontem em relação ao zelo. O zelo, foi isso que perguntamos. E existem coisas piores ainda. Outros entorpecentes. Outros entorpecentes. E eu já disse. Se eu, eu, Rosemary Medeiros, secretária, descobrir, é com a justiça que eu vou proibir isso. É com a justiça. Tenho outro agravante seríssimo. Eu tenho lá na secretaria a bucha que cobre o encosto dos ônibus. Rasgada. Eu tenho duas bolsas. O motorista chegou lá e disse, secretário, olha pra que o que fizeram com as poltronas dos ônibus. Tem ônibus que lá atrás, aquele vidro traseiro, é uma madeira. Um madeirito. Porque quebraram o vidro duas vezes. Aí o aluno pode dizer, mas não fomos nós de Recife. Não, não foram eles. Mas foi estudante que fez isso. E é? É este mesmo veículo que é usado pra ir pra Recife? Porque não temos outro. Não temos. Aí diz, tão colocando um ônibus que tá pondo em risco a nossa vida. Que não tem janelas, que não tem o vidro traseiro, que não tem as poltronas porque tá tudo rasgada. É verdade. Mas isso foram atos cometidos pelos próprios estudantes. Eu cheguei a tirar duas semanas o ônibus daqui de passagem velha por conta disso. Eu disse, já que o transporte não está se vindo, eles não tão precisando dele porque tão depredando. Tão acabando com o veículo. Deixei. Olha, Barreiros tem hoje sete mil e cinquenta e oito alunos. Município, eu tô falando do município. Tô falando da rede estadual, nem escola particular, não. A nossa responsabilidade com as escolas públicas municipal, da rede municipal. Sete mil e cinquenta e oito. Usa o transporte escolar diariamente, gente. Três mil trezentos e vinte e oito alunos. Diariamente, certo? Tá aqui. Nota fiscal e o veículo foi entregue ontem. Já estão sabendo que chegou um ônibus novo? Não, ainda não. Nós compramos dois ônibus. Eu digo nós, a prefeitura. Dois ônibus. Ontem recebemos o primeiro. Falta um. Eu vi. Aí o aluno vai dizer, ah, que bom, chegou um ônibus. Agora a gente vai ter um ônibus pra gente pra ir pra Recife. Não, não é assim. Esse transporte que chegou era um transporte tão esperado, tão necessário. Viu? É o transporte acessível. É aquele que tem elevador. Que vem atender o cadeirante. Porque há um sofrimento dos pais. Em pegar o filho, tirar da cadeira de roda, botar no braço, levar pra dentro da escola e vir buscar a cadeira de roda. É uma questão da mobilidade, né? Exatamente, certo? Esse veículo chegou. Ele tem vinte e três lugares, mais um, mais um, pra mais outro cadeirante. No caso, vinte e quatro. Então, é um ônibus que ele não vai poder atender esses alunos. Ele não vai. Ele tem um objetivo, ele tem um destino. Atender ao aluno portador de necessidades especiais. Cadeirante. Já está em barreiro. E esse carro vai atender o aluno tanto da rede pública estadual, quanto da rede pública municipal. Nós temos aluno no Hélio Ramo, que hoje é transportado no Fiat. Temos na escola Terezinha de Carvalho e temos em outras escolas. O Estado tem um ônibus desse aí também parado a tempo, porque não houve a liberação de uso. Professor Jorge Beltrão me disse que agora já tem o motorista e já tem o cuidador. Temos que ter um cuidador dentro desse ônibus, pra esses estudantes. Então, agora o barreiro terá dois transportes acessíveis. Aquele que tem o elevador. Não vai poder ir pra Recife com o estudante, não. Mas vai favorecer, vai melhorar. Porque se eu tinha um carro que estava sendo destinado pra um determinado prator, pra ir buscar um aluno com essa necessidade, ele agora tem o transporte dele. Então, vai sobrar mais um. Não é que ele sobre. Não é que ele sobre. Eles estão falando de superlotação. Eu vou sentar com o chefe do transporte, com o seu Nildo, pra ver aonde há uma necessidade de a gente colocar um outro veículo. Pra distribuir. Pra distribuir. Pra distribuir. Certo? Veja bem. Falei da questão do transporte novo que chegou. 150 mil reais, foi comprado esse. Temos um de 257, de 45 lugares, que está pra chegar, da Mercedes-Benz. E a gente quer pedir, por favor, por favor. Carlinho colocou o telefone dele à disposição de todos os estudantes. Não se nega a atender nenhum. Então, eu acho que não tinha coisa melhor do que ter procurado ele. Ter procurado ele, ter conversado com ele. E não está aqui expondo. Apesar que a rádio, ela pode ser solicitada por qualquer um que queira aqui fazer uso dos microfones. A rádio sempre fez essa abertura. Com certeza. E eu respeito. Agora, se é uma atitude que quem tem que resolver é o prefeito, nada melhor do que procurar primeiro ele. Primeiro a gente vai a quem compete a solução do problema. Pra depois, a gente ir em busca de outro segmento. E eu espero que os alunos se conscientizem disso. E que tenha muito cuidado com o que estão dizendo, com o que estão fazendo. Porque muitas coisas não se provam. Enquanto tem aqueles que vêm aqui criticar, que vêm aqui denegrir o transporte escolar. Nós temos pais de famílias, diversos estudantes, que pedem a Deus todos os dias pra continuar com esse transporte. Como vamos ouvir agora esses alunos que aqui estão? Bom dia, Ivan. Bom dia, Besouro. Bom dia, Edmilson. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Hoje, na verdade, a gente veio aqui, sou representante do ônibus dois. Por isso, a gente veio agradecer, de certa forma, ao prefeito, por ter nos dado a oportunidade de estudarmos em Recife. Porque antigamente a gente não tinha essas condições. A gente ia pagando. A gente pagava, em média, quatrocentos reais por mês. E muita gente não tinha condições de ir. A gente sabe que é um consenso do ônibus da gente, eu tento conscientizar todos, que o mais importante é a gente chegar em casa e chegar nas nossas faculdades e ver que o objetivo de a gente concluir nossos cursos é mais importante do que qualquer dificuldade que venham a surgir. Então, depois que tudo isso terminar, acabou. A gente vai agora tentar se dedicar à nossa cidade, se cada um quiser seguir o seu rumo profissional. Mas o consenso do ônibus dois é que a gente tem essa opinião. Que todo cansaço, todo desconforto, isso não é nada comparado, não é obstáculo para ser comparado ao objetivo da gente, que é terminar esse curso. Cada um tem um objetivo. Então, cada um está sujeito a isso. Está sujeito a ônibus quebrar. Está sujeito a qualquer imprevisto não ter um ônibus. Mas a gente tem que ter a confiança de que vai ter. Eu me preocupo todos os dias, eu ligo para saber, vai ter ônibus hoje? Vai. Então, já fico mais tranquilo, porque a gente não vai perder uma aula importante, não vai perder uma avaliação. Então, eu tento conscientizar as pessoas no meu ônibus que o mais importante é a gente conseguir realizar e conseguir concluir nossos cursos. Porque o que vem fácil, vai fácil. Não espere. Ah, tem a facilidade de ter o transporte. Mas tem outras dificuldades. A gente sai três horas da tarde, eu chego em casa meia noite. Muita gente é nessa situação também. Mas tudo isso passa. Tudo isso passa e a gente, depois é que a gente vai ter a nossa recompensa. Defendo, claramente, o direito de todo mundo vir aqui reclamar do que quiser. Eu estou falando, em particular, do meu ônibus. Não sei o problema de outros ônibus, com pessoas de outros ônibus. Mas o consenso da gente, do ônibus dois, é que a gente tem essa opinião. De que, não importa o cansaço, muita gente trabalha no outro dia, muita gente acorda cedo. Mas o mais importante é a gente conseguir fazer o que a gente pretende fazer naquele dia. Eu vou passar a palavra aqui pra Jônata pra ele expressar algumas opiniões. Bom dia, Jônata. Bom dia, Besouro. Bom dia a todos que se encontram aqui no estúdio da Eleitoral FM. E também ao prefeito Carlos Arthur e a todos os quais estão sintonizados. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã, compartilhando assim a nossa opinião, para com todos os quais estão sintonizados. E é como o representante do ônibus dois, Ivon, falou, veridicamente afirmando, que todos os dias temos esse desafio, essa adrenalina, essa aventura, é a qual compara assim, para irmos à faculdade em Recife, é cansativa, difícil, com certeza, estamos sujeitos a todos, a tudo. Porém, isso não é comparável com o que iremos ver futuramente, nosso futuro, nossa formação, nossa capacitação. E o que passamos hoje, um dia iremos contar aos nossos filhos, para estimular a eles vencerem também na vida, porque isso se trata de persistência. Porque não é qualquer um que faz o que muitos alunos hoje fazem, sair daqui para Recife um dia e voltar no outro. Porém, agradecemos ao prefeito Carlinhos, Carlos Arthur, por essa disponibilidade de colocar os ônibus para rodar para Recife, pois sabemos, como o Ivon falou, que nem todos têm um meio para ir para Recife todos os dias, pois sabemos que pessoas fazem curso caríssimo, outros pagam todo mês, e pagar um transporte e pagar o curso seria muito pesado para essa pessoa. Então, o veículo a qual é disponibilizado pela prefeitura já facilita muito para aquela pessoa que está caminhando para a faculdade. E também quero abrir um parênteses aqui para falar que os assuntos internamente, a pessoa resolve internamente, ou seja, chega até o prefeito, chega até a Secretaria de Educação, chega até a pessoa que está responsável, porém, não é permitido, não é dispensável, virmos aqui na Rádio Litoral, pegar o microfone publicamente e descascar o prefeito. Isso é inadmissível, não é permitido. Assuntos internamente, eles ocorrem internamente, não é preciso exteriorizar o assunto. O que acontece, é bem verdade que o Ivão e o Ivão estamos aqui representando o ônibus 2, e eu vos digo, prefeito, que tiramos o chapéu para o senhor e muito obrigado. Deixa eu só fazer um complemento agora para que a nossa secretária possa fazer as suas considerações finais, agradecer ao Ivão e ao Jonathan pelas palavras. Ontem, na falação dos estudantes, eles cobraram até dos pais dos alunos e também dos vereadores que pudessem ir lá e comprovar a má situação, segundo palavras dos estudantes que fizeram uso do microfone. E a pergunta que a gente faz, eu pelo menos ouvi que alguns dos vereadores foram lá para ver essa comprovação. Só tem algum enunciado a respeito sobre isso? Eu também tomei conhecimento. Eu gosto de dizer aquilo que eu vejo, aquilo que eu estava presente, certo? Ouvi porque estava lá, vi porque estava lá. Infelizmente, eu não estava. Mas não é mentira, não. Disse que o vereador Luciano do Peixe esteve à tarde fazendo a visita a esse transporte mesmo de Recife. E tinha seu Nildo, que é o chefe do transporte hoje. Por isso que o Luciano perguntou, houve mudança de transporte e foi, não, esse é o carro que vai todos os dias. E estão reclamando de quê? Eu vou conversar pessoalmente com o Luciano, vou confirmar se realmente foi desse jeito. Mas o transporte, ele é público, qualquer um pode chegar e fazer a sua vistoria. Não precisa ter o nome de A ou de B, é público. A coisa pública, ela tem que ser transparente, ela tem que ter visibilidade. E é direito de todos. É direito de todos. Então, qualquer um pode olhar os ônibus. Eu só quero dizer, gente, esse transporte é o transporte que atende a criancinha de 2, 3, 4, 5, 6 anos. E o prefeito não está botando em risco a vida de filho de ninguém. O prefeito não está tratando o aluno com descaso. O prefeito, todos os dias, liga Rosemary, Paloma, Nildo, o transporte dos alunos. Como é que está o carro dos estudantes? Dos estudantes. Porque a lei é bem clara, eu tenho que atender a todos e com qualidade. Barreiros está atendendo com o transporte que Barreiros tem hoje. Hoje, eu gostaria que alguém que pudesse ajudar os estudantes, ajudasse. Eu sempre morei em Palmares. Há 35 anos é que eu estou em Barreiros. Palmares tinha um vereador que preocupado com a continuidade dos estudos. E existia um grupo de alunos, inclusive eu fazia parte, que queria cursar direito em Caruaru. E Palmares não tinha transporte para Caruaru público. Porque nós tínhamos uma faculdade dentro da cidade. Esse vereador conseguiu um ônibus e a prefeitura assumiu com motorista e combustível. O resto era com o vereador. Gente, até hoje eu tenho colegas e mais colegas agradecidos a Deus e a esse vereador que tomou essa atitude. Então, acho que está na hora da gente dividir o trabalho público dentro de Barreiros, certo? Aí convidaram os vereadores para ir olhar os ônibus. Vamos convidar também os vereadores para ajudar nesse transporte escolar? A prefeitura dá o motorista, dá o combustível. Os alunos estão precisando de mais ônibus. E a educação, ela trabalha com licitação. Ela tem que contratar o transporte público, além do que nós temos, né? O oficial, o da casa. Ela só pode contratar mais esse serviço baseado no número de alunos da zona rural que vem para a cidade. Existe um artigo que ele diz que caso o município, podendo colocar esses ônibus para as universidades, podendo, ele coloca. Não é obrigado. É aí que Carlinho está trabalhando. Ele quer os alunos estudando em Recife, ele está dando transporte para esses alunos. Agora, nós temos que ter cuidado porque tem aluno pedindo vaga no transporte diariamente. É uma coisa que o conselho vai trabalhar. A lotação desses veículos. Porque o correto seria só ter uma nova turma para Recife quando aquela que usa aquele veículo tivesse concluído o seu curso. Mas entra aluno todos os meses, todos os semestres. Você não tem um controle. Como é que vai atender? Como é que vai atender? Então, quando criar a comissão, quando tiver o estatuto do transporte escolar, aí você vai ter. Besouro e Edmilson fazem direito em Recife, lá na Nassau. Então, ótimo. Só vai haver outra turma para direito quando a turma de vocês concluírem. O documento vai rezar isso, gente. Então, a gente vai ter condições melhores de atender os alunos. Agora, hoje, eu agradeço a Deus. Rezo todos os dias pela vida de cada um, porque eu sou mãe e também quero meu filho com segurança. Certo? Quero ele bem tratado. Mas é o que nós temos para atender. É o que nós temos para atender. E eu não vejo chegar um aluno tirando esses dois e outros para ir para o meio da rua agradecer ao prefeito pelo trabalho de qualidade que ele vem fazendo. Não vejo. Eu vejo meia dúzia criticando. E se você levar em consideração, a crítica vem daqueles que têm condições de estudar em Recife sem usar o transporte público. Infelizmente, é verdade. Porque aquele que precisa, ele é grato a Deus. E reza todo dia para que o prefeito dê continuidade a esse trabalho que ele vem fazendo. Mantendo o transporte escolar. E é voltado para essas pessoas que Carlinhos jamais vai tirar o transporte escolar. Porque ele confia no jovem. O que é que ele diz a vocês? Que é um jovem qualificado para disputar no mercado de trabalho. É o que ele coloca para os estudantes. Tantinho mais é que agradecer a Deus e agradecer ao prefeito. Eu agradeço ao momento, ao espaço. Digo que estamos à disposição dos estudantes. Agora mesmo, vou lá no transporte, vou lá no posto, no escritório, conversar com o seu Nildo. Que eu vou trabalhar até a questão do cuidador para esse transporte acessível que chegou. Ele só vai poder ir atender o aluno quando tiver essa pessoa, essa cuidadora dentro, ou um cuidador. E vou, quem vai agora fazer uma visita no ônibus sou eu. Porque disseram ontem que o piso do ônibus, né? É, disse que estava quebrado. Está afundando. Está afundando. Olha, existe um ônibus que tem uma lataria mesmo. Quando a gente pisa nela, ela balança. Mas num momento isso quer dizer que ele vai afundar. É só me tira uma dúvida. Então, os ônibus que estão indo para Recife, é aquele amarelinho, é, do escolar? Também, também. Esses ônibus são novos, né, do amarelinho? Não. Os ônibus aí, bem antigos. E mesmo ele sendo novo, ele não atende completamente aos estudantes. Porque esses ônibus da Iveco, que são os amarelinhos, a caminho da escola, eles só comportam 26 lugares. Entendi. Ok. Queremos agradecer a nossa querida Rosemary, secretária de Educação, a Litoral FM trabalhando com transparência, ouviu os alunos que vieram aqui reivindicar, falar, segundo eles, a má condição. Então, abrimos o microfone também para a secretária do município, que representando o prefeito, veio fazer os esclarecimentos para toda a sociedade barrairense e da região. Mais uma vez, agradecer a presença de Rosemary e os alunos aqui da faculdade, que também dispõem do transporte fornecido pela prefeitura. Besouro, nós agradecemos, em nome do prefeito eu agradeço. Digo que ele está à disposição de qualquer pai, qualquer mãe, qualquer estudante, para esclarecer qualquer dúvida. Eu também. E tem uma coisa, Besouro, que eu estou em barreira há 35 anos e vi acontecendo agora. É o tratamento com a merenda. Tratamento com a merenda. Barreiro hoje é tudo que eu queria ver acontecer. Uma merenda de qualidade dentro das escolas. Quem tem seus filhos dentro das escolas, pergunte qual é a merenda deles hoje. E eu digo, as escolas estão abertas para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer morador barreirense, ir fazer uma visita e provar da merenda que os filhos deles comem dentro da escola. Não faz diferença da merenda da escola pública do estado de Pernambuco. Isso é um mérito no governo Carlos Arthur. Porque se existia um escândalo na educação de Barreiro, era com merenda. Era com merenda, certo? E hoje nós tiramos o chapéu. Eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte dessa qualidade na comida dos nossos alunos. Juro a vocês, agradeço a Deus mesmo. E Carlinho está de parabéns. Estou junto com o Carlinho. Estou junto, acredito no governo dele, acredito nas propostas dele que não são mais propostas, são realidades. Proposta foi em cima de palanque, ele concretizou todas. Hoje é só dar continuidade e vamos deixar o homem trabalhar. Deixa o homem pegar no serviço.